E aí, queridos e queridãs, queridinho, gente! Hoje era pra gente continuar o mapa de ontem, né? Que eu falei pra vocês que a gente ia ver a reação, se tinha aeroporto lá, etc e tal. Só que aí, pessoal, eu pedi também pra vocês colocarem nos comentários quais são os jogos que vocês queriam que experimentassem. E teve um jogo em especial, Fuja do Policial, esse é o nome do jogo, que todo mundo deu o like nele pra eu jogar esse jogo. Eu falei, ah, eu vou jogar ele hoje, que eu tô querendo jogar ele hoje. Então, esse vai ser o game de hoje, rapaziada. Já deixa o like aí no vídeo pra me ajudar. Se inscreve no canal também pra vocês não esquecerem. Vocês se esquecem de inscrever no canal aí, só bomba aí, ó. Mas inscreve no canal, rapaz! E agora vamos fugir do policial, né? Estamos aqui no game, gente. Tem aqui a dificuldade. Eu vou botar no fácil, né? Vou jogar em terceira pessoa que eu sou... Tudo bem, não entendi nada. Gente, vem cá. Primeiramente, bom dia. A família de vocês sabe que vocês estão querendo fugir da polícia. Que isso, nojento? A família de vocês sabe que vocês estão querendo fugir da polícia, gente? Sabe? É porque eu vou contar tudo, viu? Minha família sabe que eu fujo da polícia. Sai daqui, menino, rapaz! Tô presa com um bocado de gente, gente. Vamos lá começar a nossa fuga, né? Aqui mostra uma setinha pra gente... A gente tem que ir. Tá fácil fugir dessa prisão? Ah, tá fácil. Olha aqui, ô ladrão! Por isso que tá preso, né? Roubando moedinha. Oxe, roubando a moeda toda, menino, gente. Eu vou atrás roubando também. Ah, gente, mas fugir assim é fácil. Porque o Roblox mostra a seta pra onde a gente tem que ir. Assim fica fácil. Olha a seta aí, ó. Ficar mostrando pra onde a gente tem que ir é fácil. Tinha que ser... Ah! Não é fácil não, gente. Socorro. Mentira, é fácil sim. Calmou, Brasil. Calmou, calmou. Mentira! O que é isso? Tô batendo no meu chifre? O chifre tá tão grande assim? Dark! Olha lá, hein, Dark! Vamos lá, pega aqui a moedinha. Pega aqui o negocinho. Abre aqui, tome e vá, por... E cadê a polícia, gente? A polícia tá muito fraca. Eita, a polícia ali, ó. Pega ele, seu policial. Oxe, o policial não fez nada? Ah! Não tem que cuidar do meu ali. Mentira! É machista! Só o que? Pega a mulher! O cara tá tudo do seu lado aí! Você tá fazendo o meu coelho, machista! Olha aí, gente! Onde é que o cara é machista? O cara é machista! Só o que pega a mulher, pá! O cara tá cheio de cara correndo aqui. Ele tá vindo só atrás de mim. Esse cara, velho! Ai, meu Deus! Vem cá, minha filha! E perda, e corre. Ele tá com um salto de sei lá o quê. Nossa, quase caí, gente. Creio eu que seja pra cá, né? Eu fui falar, fui falar mal do Roblox e agora não tem mais seta. Agora eu tenho que me virar sozinha, né? Vamos lá passar desse cagão aqui, peidão. Ah, gente, eu tô achando muito fácil. Muito fácil mesmo. O que é isso, gente? Se tem porta, é pra se esconder, né? Ah, tá. Entendi. Eu vou abrir as outras portas, né? Nossa, que nojo! Que nojo! Olha, tem que até cavar. Ó, gente! Que isso? O que fizeram aqui embaixo da prisão, gente? Deu um mileniguar, a gente tá amarrado, gente. Esse negócio aqui não é bom não, viu? Embaixo da prisão tem um negócio desse, um babado desse, gente. Sei lá, tá suspeito. Vocês gostam desse jogo? Eita, quase que eu não enxergo. Quase fui de arrasta pra cima agora. Vocês gostam desse jogo, gente? Porque todo mundo pediu pra eu jogar... Todo mundo pediu pra eu jogar... Ó, gente, esse negócio aqui não tá certo não, viu? Olha lá que eu sonho de madrugada. Eu não consigo dormir. Eu vou ter que dormir de luz acesa. Eu boto a lanterna do celular. Eu fico vendo vídeo no TikTok. Eu tenho medo dessas coisas. Ai, que saco! Ai, não aguento, vai morrer! Ai, que saco! Não tô entendendo o que que tá acontecendo. Gente, primeiro que tem tempo, né? Eu já vi que tem uma bola enorme que vem. Morreu. E morreu. Morreu. Olha que mentira! Aí você quer ver que eu vou passar a bola vinha em cima de mim? Passa lá, moço. Vou passar, vou passar. Ai, meu Deus do céu, jogo do oi. Isso não é possível, não, gente. Isso não é possível. O menino passou, eu vou passar. Corre, M. Corre, M. Volta, M. Volta, M. Volta, M! Gente, mas tá difícil assim mesmo, é? É, tá difícil assim. Tô com ladrão. Ih, morreu. Menino, vai morrer, menino. Vai, menino. Vem, menino. Vem, menino. Vem, menino. Corre aqui, menino. Vai perder o time, viu? Perdeu o tempo. Morreu dois. Oxi! Oxi! O que foi isso aqui, gente? Eu tava no buraco lá? Jogo ladrão, rapaz. É por isso que todo mundo aqui nesse jogo é ladrão, gente. O jogo tá me roubando. Ai, ai. Que negócio nada a ver isso aqui, né? Eu achei muito nada a ver. Vamos lá. Entra aqui. Ai, menino. Tem três pessoas na sala. Três pessoas na sala. Três. Eu quero ver se você vai vir em cima de mim. Você vem em cima de mim, né? Você é machista. Só quer saber pra gente pegar mulher. Pega alguém do seu tamanho, palhaço. E aí, gente? Eu vou pra onde, gente? Eu vou pra onde? Olha esse palhaço. Eu medo de você não, palhaço. Ó, gente. Eu não tô conseguindo ganhar. Traz ele pra cá, ó. Vem cá, menina de lata. Vem aqui. Eu vou prender ele, gente, ó. Vou prender ele. Ó, eu vou prender ele aqui. Eu não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Abri aqui, gente. E agora? Pode acabar. Ali, ó. Aqui, ó. Vai. Cai aí agora. Aqui você não vem, né? Seu fraquinho, fraquinho. Você é muito fraco. Trabalhar ninguém quer, né? Trabalhar ninguém quer. Entremos aqui. Eu não sei o que que é isso, gente. Mas... Ô, gente. Ê, pera aí. Ah, que susto. Carteira e treinamento de segurança. Carteira... Deve ser carteira de trabalho, né? Não quero não, gente. Vou pro treinamento de segurança. Não quero carteira de trabalho, não. Obrigada. Ai, menina. O que foi isso? Gente, menina. Eu tô no... Ai, Derek. Corre. Gente, tá no 220 aqui. Olha, pô. Ai, meu Deus. Corre. Ai, gente. O jogo poderia ser todo assim, né? Ia ser legal. Homem-aranha. O homem. O aranha. Ai, meu Deus. M. Nossa, gente. Como eu sou ruim jogando isso aqui. Mas eu vou zerar esse jogo, viu? Vou zerar. Vou zerar. É na frente. Sai. Sai. É na frente. Nossa, se eu perder agora é porque eu sou burra. Valendo. Não posso perder, não. Gente, por favor. É questão de dignidade aqui, tá? O bom de fazer desafios com você mesma é que se você perder, deu ruim. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não sou burra, não. Roblox, Roblox. Toma, Roblox. Quer me falar que eu sou burra, Roblox? Me respeita, pô. Só fui pra recuperação uma vez na vida. Centro de telefone ao visitante. Ô, minha mãe. Encontre uma escada. Encontrar uma escada. Vamos lá encontrar uma escada. Olha, ele tá vindo daqui e provavelmente tá carregando uma escada, né? Deve estar pra cá a escada. Respal. O que é isso, respal? Ah, caso eu morra, vai estar ali ainda pra eu renascer, né? Entendi. Vou botar a escada aqui, tropa. Vou botar a escada aqui, ó. Ai, tu não sabe, né, menino? Que tem que jogar a escada aqui, né? Tu é muito... Você não sabe jogar. Pra que joga? A escada você bota aqui, Miguel. Pra que joga, né, gente? Você não sabe jogar. Eu não jogaria. E agora? O que é que eu faço? Ah, tá. Ele tem uma escada. Dois. Toma aí. Ô, Miguel. Tu não sabe jogar. O cara não joga. Vamos lá. Entra aqui. Ó, isso aqui vai me sugar, certeza. Tá me empurrando. Mas tá fácil. Ainda tá fácil. Gente, eu tô achando muito fácil. Não sei como é que vocês perdem esse joguinho aqui, né? Vocês têm cara que perdem toda hora, que morre. Papo. Ó, tem uma moeda aqui em cima, ó. Tá vendo, gente? Aqui em cima. Será que tem como eu pegar elas? Porque eu não quero desfeitar essa moeda. Morreu. E ele não volta mais? Aí, tá. Pega essa moeda aqui também, ó. Nossa, como tu é ruim jogando, viu, menino? Poxa, Miguela. Poxa, Miguela. Tô muito ruim, cara. Pra que joga Roblox se não sabe jogar? Aqui, gente. Consegui a moeda que eu queria. Eita tropa. Pera aí. Vamos com cuidado aqui. E agora? Ah, tá aqui. Feche as válvulas. Tá quente, né, gente? Válvula 1. Poxa, Maria. Botar um óleo aqui ninguém quer, né? Válvula 1. Ai! Nossa, gente. Como eu sou leiga. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Mas eu não fechei a válvula, menino. O que você quer, menino? Nossa, gente. Vai, Miguela. Me diz aí como é que é. Ah, lá embaixo, tropa. Aqui, ó. Entendi, gente. Entendi. Se não fosse eu descobrindo, você nunca ia passar, né, Miguela? Porque você não sabe nem jogar Roblox. Eu que tô ensinando você a jogar Roblox. Já vou cair daqui direto, viu? Vou cair daqui direto já. Não sabe jogar pra quem joga. Fechei todas as válvulas. Pode de volta aqui, né? A escada é maior que eu. Miguela não vai passar na minha frente, não, Miguela. Miguela é questão de dignidade aqui. De tudo possível. Você não vai passar na minha frente, Miguela. Você não vai passar na minha frente. Se você já me jogava daqui já, ó. Pode cair daqui já. Vou pegar essa moeda aqui. Essas moedas aqui também eu vou pegar, ó. Você não pega porque você nem viu. Não sabe jogar. Entrei aqui primeiro que ele. Peguei as moedas. Tô na frente dele, Brasil. Tô na frente dele, tropa. Tô na frente dele, viu? Oxi. Ó, ele já morreu. Ai, Miguela. Ai! Acho que tem que parar de ficar rindo dele, viu, gente? Ó, Miguela caiu de novo. Tá difícil. Miguela caiu de novo, Miguela. Ó, gente, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vamos contar quantas vezes o Miguela vai cair. Ó, hein? Passou, viu? Ele passou, gente. Vamos lá ver se ele passou mesmo. Ele não passou nada. Ele já morreu. Ele morreu, não sei quantas vezes, gente. O Miguela não tá conseguindo passar, não, gente. O Miguela é meu amigo, gente. Há 35 anos já que a gente tem de amizade. Ó o Miguela aí de novo. Vai ele. Vai o Miguela na situação. Vai, Miguela! Vai, Miguela! Olha ele aí de novo, Brasil! Vai, Miguela! Vai, Miguela! Vai, Miguela! Vai, Miguela! Tu consegue, Miguela! Vai, Miguela! Vai, Miguela, que tu consegue, Miguela! Vai, Miguela! Vai, Miguela! Gente, tadinho dele, gente. Gente, o David aqui também não tá conseguindo. Mas, olha, a Miguel... Mas se a gente parar pra analisar a situação, né? Ô, Miguel! Eu também não tô conseguindo! Eu não tô conseguindo também, gente. Tô julgando o Miguel, mas tô pior que ele. Calma aí. Vamos, gente. Vamos conseguir agora. Vamos conseguir agora. É bem na pontinha que ele pula. Nossa. Mas isso aqui tá bugado, gente. Isso aqui tá bugado. Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Gente, isso aqui tá bugado, gente. Quase! Gente, é o novo desafio. Se eu conseguir passar daqui, dá tudo certo. Vamos, gente. Nossa, eu sou muito boa. Nossa, tem mais! Nossa, tem mais, gente! Tem mais! Miguel, desista desse jogo, viu, Miguel? O Miguel não vai conseguir passar isso aqui, não, gente. O que é isso? Ah, tá. Ah, tá. Ó, gente. Acho que agora chegamos no final, né? Chegamos no final aqui. Ai, meu Deus. Ele é o chefe. Vamos derrotar o chefe. Acho que zera, será? Mas como é que derrota o chefe? O que é que eu faço? Ah, aqui, ó. Toma aqui, palhaça. Toma. Ai! Bicho, eu tô conseguindo correr. Corre, corre, M. Achando o que, palhaça? Foi três anos jogando Free Fire aqui, Fim. Quatro anos jogando Free Fire. Ai! Quatro anos jogando Free Fire, palhaço! É um palhaço! Você achou que eu não aguento pra play a gente, vai passar no negócio desde o Roblox? Ganhamos, gente. Zeramos o game. Zeramos o game. Acredito que agora seja o final. Vai, Escaletina! Escaletina! Aqui, gente, a saída. Fugemo! Fugemo! Oi! Fugemo do prisão! Pra quem duvidou, sola. Só lamento. Não acabou ainda? Eita! Eita, Brasil! O que é isso aqui, Brasil? Opa! Que prisão é essa aqui, gente? Que prisão é essa aqui? A prisão mais fraca do Brasil? Nossa, quase. Ganhamos. Ah, gente, eu pensei que o jogo ia acabar, né? Pegue aqui suas pranchas. Gente, eu pensei que o jogo ia acabar, porém o jogo não acabou. E aí eu não sei até quando vai o jogo, né? Só que vamos fazer o seguinte... Oxe! Perdi minha prancha, perdi minha prancha. Pelo menos eu tenho arma ainda, né? Uma arma de comida. Bom, pessoal, eu pensei que o jogo ia acabar por agora. Se vocês quiserem que amanhã a gente continue, a gente continua. Amanhã tamo aí novamente, né? Fazendo o jogo novamente até a gente zerar. Eu preciso que vocês me digam quando eu quiser o jogo. Se eu tô perto, se eu tô longe. Eu quero saber, gente. Porque eu sou ansiosa. Mas é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais de novo aqui no canal. Oito horas da noite. E eu espero vocês aqui. Um beijão e até amanhã.